É Tati Pink Beijei uma boca tão linda Que eu não podia beijar Pensei meu santo é fraco Eu não me apaixonar Tô afogando as mágoas na bebida Sofrendo antecipado por um ficar Que ficou pra história Que ficou pra história Tô sentindo ciúmes De alguém que não é meu Põe um ficar Mas ficar pra sempre pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô sentindo ciúmes De alguém que não é meu Põe um ficar Mas ficar pra sempre pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É Tati Pink Tô afogando as mágoas na bebida Sofrendo antecipado por um ficar Que ficou pra história Que ficou pra história Que ficou pra história Tô sentindo ciúmes De alguém que não é meu Põe um ficar Foi um ficar Mas ficar pra sempre pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô sentindo ciúmes De alguém que não é meu De alguém que não é meu Foi um ficar Mas ficar pra sempre pelo amor de Deus Pelo amor de Deus De alguém que não é meu Pelo amor de Deus E aí